Campanha Ative Seu Potencial MK. Muito simples, boa para nova, boa campanha para iniciadora. Para a nova consultora, kit único, fácil de explicar. O que ele vem? O kit Time Wise 3D. Qual o valor desse kit único? R$ 140,00, já com frete incluso, como sempre. O que ela recebe de produto? R$ 329,90 mais um vale presente de R$ 56,00. Esse vale presente pode ser usado no mês de maio inteirinho. Se na hora do cadastro ela já fizer o pedido, R$ 140,00 menos R$ 56,00, o kit vai sair por R$ 84,00. O pedido mínimo é R$ 500,00, 25% de desconto, vai pagar 3 parcelinhas de R$ 125,00. O frete já vai estar incluso. Isso no mês 1, maio. O que vai acontecer em junho para a nova consultora? Ela vai receber um vale presente de R$ 100,00. Esse R$ 100,00 vai ajudar ela a fazer o pedido mínimo, se manter ativa, ou mais, pode fazer outro pedido também. R$ 100,00 vai ser abatido dos produtos de sessão 1, vai ser calculado o percentual de desconto e ela vai pagar. No terceiro mês, julho, mais vantagem, o vale presente agora é de R$ 150,00, que ela pode usar também para fazer o pedido mínimo. Com desconto de R$ 150,00, ela vai pagar R$ 350,00 vezes menos o desconto de 25%. Agora tem uma vantagem nesse mês. No terceiro mês, se ela subir um pouquinho o pedido mínimo de 25% para 30%, ela já entra no círculo rosa e ganha mais duas bases. E mais ainda, se qualifica para o quarto mês, agosto, receber outro vale presente de R$ 250,00. Então, o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar R$ 500,00 mais R$ 56,00. R$ 556,00 de vale presente, mais o frete do cadastro, mais duas bases. Então, essa é a grande vantagem para a nova consultora.